Esse aqui é mais um vídeo pessoal, hoje eu tô aqui com a massinha da Soft Não dá pra ver direito que tá muito escuro, que já é a noite né E bom pessoal, eu ia mostrar pra vocês tirando da caixa e tudo Mas como eu sou esquecido da cabeça, eu tirei e não mostrei E ainda misturei, pra vocês verem como eu tenho uma cabeça né Mas bom pessoal Nesses vídeos por aí eu também vou fazer desafio de massinha, tudo Com a minha mãe, com o meu irmão, com meus amigos, tudo E bom pessoal, desafio de massinha né A gente pega uma metade e cada um vai ter que fazer a sua coisa né E é pra escolher Mas, nossa, caiu a massinha aqui pessoal Mas, bom pessoal, hoje eu vou fazer um desafio sozinho Que vai ser o primeiro episódio Daí eu vou fazer primeiro sozinho Daí já tá ali pra eu ver qual vai ser o desafio E bom pessoal, vou ficar de óculos porque fica mais legal pra mim Mas não dá pra ver nada, então vou tirar meu óculos E bom pessoal, vamos ver qual que vai ser o desafio Só um minuto Calma aí Tá, o primeiro desafio vai ser fazer um cachorro quente pessoal Tá, pra fazer o cachorro quente tem que ter muita especialidade Não pode deixar nenhum risco Assim eu deixo um risco Cortei aqui, vou deixar esse pedaço pra fazer o pão E aqui vai ser a vina No caso dos paulistas, dos paulistas, salsicha né É que eu sou do Paranada e se fala vina Mas no caso dos paulistas, salsicha né Mas bom pessoal, tamo fazendo aqui A nossa salsichinha, linguiçinha Nossa vininha Nossa, ficou horrível Ficou horrível né pessoal Mas bom, foi a minha vina Minha salsicha também E agora vamos fazer o pão Que parece ser muito difícil Mas não é Vou fazer só dois desafios por hoje pessoal Não vou fazer muitos Né Que no caso do De dois eu vou fazer no máximo uns três Tô fazendo a minha O meu hot dog E eu preciso achar logo uma câmera Que gravar de celular não é bom não Ficou horrível Mas essa luz tá me atrapalhando Se apago a luz fica pior ainda Mas bom pessoal Agora só Não era pra fazer assim Mas A gente vai diminuindo o pão Que os lados Materais da vina Tem que ficar pra fora do pão Né Bom Eu vou aumentar primeiro Né Pra pôr no pão Que se não fica horrível Bom pessoal Tá pronto aqui E do mesmo jeito ainda não dá Nossa mano Tá difícil de fazer pessoal Porque eu faço muito grande as coisas Quando eu mexo com um lacinho Pior que é da soft também né mano Daí Daí Foi difícil Mas acostumados com Amoeba Essas coisas sabe Também vai ter vídeo de amoeba Aqui no canal pessoal E bom pelo jeito Não ficou muito bom Mas pelo menos Foi a nossa massinha Galera Assim que ficou O nosso hot dog Bom De 1 a 10 Eu daria 5 né Não ficou Aquela coisa Mas pelo menos deu Bom galera Vamos pra próxima coisa Então né Beleza pessoal Eu retornei aqui de novo E bom Vamos pro próximo Desafio da massinha Que eu vou fazer aqui Vai ser o que Vamos ver Aqui No que que vai dar Daí eu já volto com vocês Pessoal Que tá demorando ali Vou dar um corte Beleza galera Retornei aqui E o desafio dessa vez É fazer uma cobra Uma cobra Todo mundo faz desse jeito Mas eu vou fazer diferente né Que a gente é hardcore Tem que fazer Tudo Diferente E lembrando que amanhã Começam as minhas aulas Daí fica Os vídeos mais demorados né Amanhã Começam as minhas aulas Segunda-feira já né Pessoal Bom galera Tô fazendo a cabeça Da nossa Cobra Né Que minha cobra favorita É as Piton Então eu vou fazer Uma Piton mesmo Por isso que tem A série da Naja vs Piton Não podia pensar Em outra cobra Pra ser Lembrando que Protagonistas São as duas Mas a mais principal É a Naja né Devia ser a Piton Mas foi a Naja Beleza pessoal Olha essa cabeça aqui Deixa eu clarear Eu vou procurar Eu vou procurar um ângulo Mais claro Aqui ó Aqui fica mais claro Pra vocês Mas aqui não tem lugar Pra apoiar O celular Aqui cai Aqui cai Bom galera Eu já volto Com o vídeo Só deixa eu achar Um lugar Pra apoiar o celular Pra mostrar Pra vocês E já volto Beleza galera Já voltei aqui Achei um lugar Pra apoiar o celular Produção Fazendo coisas Mas bom pessoal A cabeça Da nossa Piton Tá ficando Mais ou menos Desse jeito Pra vocês verem Aqui Ai Eu fico preocupado Com esses óculos Não dá pra ver Aqui ó Tá ficando A nossa cabeça Da nossa Piton Pessoal Tá muito bom né Ah E pra fazer uma Piton Tem que ter Lápis galera Eu já volto Trazendo um lápis Aqui pra continuar E Esqueci Beleza galera Voltei aqui Com o lápis Pra fazer A nossa Piton Que ela tem um olho E o vídeo Já tá longo Mas eu vou fazer O olho dela Pessoal Só um minutinho Olha Como vocês estão vendo O olho das Piton São um risquinho Que tá meio escuro Calma aí Vou colocar aqui Pra vocês Ó É um risquinho Porque Todo animal Que tem esse risquinho No olho Que eu não sei falar É o olho De animal Selvagem Por isso Que tem esses riscos E bom galera Todos os répteis Tem isso Eu não Reparei Se a tartaruga Também tem Mas bom Ficou assim Já fiz o nariz Da nossa Piton Agora o que Que não pode faltar É a boca A boca dela Cara Esse vídeo Esse vídeo Tá ficando Muito longo Cara Mas tem que Caprichar Nos treco Sabe Tem que Caprichar Tem que ter capricho Toda vez que você for Ó Ficou bom O nariz dela Aqui na frente Também pessoal Se vocês querem Mesmo que eu faça Esses desafios Já deixa nos comentários Estraga isso De lá De like Cara Já deixa nos comentários Qual tipo de vídeo Vocês querem Já se inscreve Também no canal Beleza galera Esse é o corpo Da nossa Piton E bom pessoal Ela tem umas coisinhas Umas manchinhas Aqui né Bom Ó Tamo fazendo aqui As manchinhas Da Piton Né Pra ficar bom Cara Olha o tamanho Dessa luz E essa luz Não dá claridade Bastante Pra gente gravar O nosso vídeo Quer dizer O meu vídeo Fiz mais uma manchinha Três manchinhas Pessoal 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 Mais uma manchinha Mais uma aqui né Galera Eu vou dar um corte No vídeo Porque senão Vai demorar muito Porque as manchinhas São uma coisa Muito demorada Pra se fazer Porque precisa de capricho Mas eu já volto Beleza galera Já voltei aqui Com o corpo dela Com manchinha Aqui tem o cisquinho Que ela tem embaixo Galera A minha espécie De animais favoritas É os répteins Por isso que A maioria dos vídeos Que vão ter São répteins Esse lápis É muito grande Eu tive que pegar O menor Pra fazer O corpo dela Vocês que também Querem que ela Fique assim Pra sempre Peguem cola E passam nela Assim e cola Se vocês quiserem Que fique assim Pra sempre Que fique desse jeito Mas eu não vou Então eu vou ter Que enfincar O lápis ali E bom Tá na hora De enfincar Enfimquei Aqui O lápis Na cabeça E a cabeça dela Ficou torta Só por isso Ó Ficou meio que Tortinha E agora Tá na hora De pôr o lápis Ah mas esqueci Tem que fazer Um furo também Aqui no corpo Né Pra enfincar bem E muito bem Aí Daí agora Coloca com essa Parte aqui Enfim Vai sair Algumas partes Pra fora Do corpo Dela Mas não liguem Pra isso Que isso é só Uma coisa temporária É só juntar E enfincamos A cabeça Dela Aqui agora E bom Tá pronta A nossa Piton Nossa Piton 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 E bom Pessoal Se vocês quiserem Que ela se mexa Aqui a minha Ficou parada Né Se vocês quiserem Que ela se mexa Parece um toalete Isso daqui Né Deixa eu virar A cabeça dela Pra ficar melhor Tava aparecendo Coisa do lado Mas bom Pessoal É Se vocês não quiserem Quiserem que ela se mexa Assim Né Pra ela se mexer É só colar Mas pra isso Vocês tem que Deixar ela Pra sempre Desse jeito Né Nunca mais vou tirar Deixar uns dois E ela Ela já seca Mas como No meu caso Eu não queria Que ficasse assim Eu só Enfim Tenho um lápis ali Bom pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa o seu like Aí É Deixa nos comentários Que tipo de vídeo Vocês querem que eu traga E Se inscreva Né Porque O canal Ainda tem Só um inscrito O último vídeo Que eu fiz Foi a minha Melhor habilidade Né Tão 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 Né Então pessoal É isso Espero que vocês tenham gostado E fui Tão 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 Obrigado.